Música Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Com meu porta-maro escutando o corral pegado Eu não me percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade, você me chama e ela tá saindo Ela acertou o convite, a gente foi cair na barra Deixar a rapaz de mim, ficou mal intencionada Foi no banheiro, o Nato ela sumiu Quando ficou curar com o outro cara, ela sumiu Carrocheita Tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheita Tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é...